A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em Marina.